Valadades, a ganha do valadades. Valadades, a ganha do valadades. Valadades, a ganha do valadades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a você, internauta. Valadades, a ganha do amor e São Francisco, rádios que transmitem o dia todo. Também aos canais do Youtube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, RaiTV, RaiTV Internacional do Zé Aparecido, canal Passe Online Guarapari e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com o Evangelho Mundial no Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com o Evangelho Mundial. Livro da Esperança Quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Capítulo 8, item 4 Com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas disciplinas diversas. Debates problemas sociais. Analisas os sucessos diários. Questionas serviços públicos. Indiscutivelmente o verbo é luz da vida. De que o próprio Jesus se valeu para alegar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem as centenas aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão. Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais sem impedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e, de coração internecido, quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. O ético emana, né? São as criancinhas, esses companheiros mundos, são as criancinhas que não podem falar. É interessante essas conexões. Hoje, dia 29 de dezembro de 2022. Boa tarde, bom dia, boa noite, como diz a nossa companheira lá de Portugal, ela colocou na ordem na ordem portuguesa. Boa tarde, boa noite e bom dia. Quintô com Joaquim Gamonal, esse amigo querido, com Júnior Sampaio, com Francisco Mogas, com Nara Eleutério, que está com um problema na internet, e comigozinha aqui na cidade de saúde, Guaraparim, Espírito Santo, tá sim de mineiro, agora eu estou em casa. Eu fico o ano todo esperando, eu saio na praia do morro, ei, Eloísio! Aí eu olho assim, Cataguas, ei, Eloísio! Barbacena, ei, Eloísio! Leopoldina, gente, aqui é uma cidade do mundo. Eu vou te contar, o último ritual faz tudo de acordo, me plantou no lugar em que eu posso ter contato com o Estado de Minas Gerais inteiro e matar a saudade dos amigos, pelo menos duas vezes por ano. O ano todo eles estão aqui, o Minas Gerais está aqui o ano todo. E, falando em mineiro, nós agora recebemos o nosso filho Joaquim Gamonal, lá de Barbacena, Minas Gerais. Nesse momento está em governador, Valadares, Minas Gerais. Gamonal, são oito horas e sete minutos, você tem até oito e vinte e sete, ou antes, caso você nos convoque. Você já é de casa, não é, meu amigo? Você está em casa, que Jesus te abençoe e que os bons Espíritos espinem. Bom dia a todos. Boa tarde para muitos. Boa noite para outros pelo mundo afora. hoje, com muita alegria, retorno a esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito neste Evangelho, levando o cristianismo redivivo para todos os lugares do mundo. Isso é muito importante, porque em todos os lugares nós temos sede, fome, necessidade, de esperança, de mensagens boas. E é assim com Jesus, é assim que o Espiritismo tem procurado nos trazer essas palavras consoladoras e esclarecedoras. E não seria diferente em mais uma das obras que Chico Xavier, com sua mediunidade deslumbrante, trouxe na maioria das vezes, muitas vezes com Emmanuel, com André Luiz, e neste livro da esperança, o título Companheiros Mútuos, nos dá margem a muitas interpretações. Já aprendemos que o Espiritismo é a fé raciocinada, com base no que Jesus nos legou, com base no que os Espíritos superiores trouxeram através de Kardec e também amparado nestas obras maravilhosas cujo expoente é Chico Xavier. Nós temos que raciocinar sempre, não somos adeptos de uma fé imposta, e sim de uma fé raciocinada. E lendo essa passagem, vemos que, naturalmente, Emmanuel vem nos falar da importância da palavra e da necessidade do bom uso da palavra. Diversas obras trazidas por Chico nos mostram a importância da palavra. Ela pode ser algo usado para a paz. Nós sabemos que as guerras em todos os continentes começaram também pelo uso da palavra, pelo mau uso da palavra. A palavra, então, ela refresca quando dita com aquilo que vem de um bom coração. aqui, Emmanuel discorre sobre os talentos da palavra, a seleção que fazemos das palavras que iremos utilizar quando tratamos em palestras, em conversas com amigos, com familiares, mostrando mostrando exatamente que este dom, que esta potência da alma, que é o uso da palavra, nos serve para lecionar boas disciplinas, debater problemas sociais, analisar os acontecimentos diários. E é isso que nós precisamos verificar no nosso íntimo. Não necessariamente as palavras cultas do intelecto, mas as palavras nobres do coração. Falá-las bem com uma terminologia correta, mas falá-las de forma útil, falá-las de uma maneira que atinja o objetivo nosso, aqui nesta existência carnal, que é a nossa evolução. É muito importante que no curso dos dias, das oportunidades diárias que temos, usemos bem esta palavra. E Emmanuel, num contraponto, no seu famoso Entretanto, ele vem nos trazer muitos que não falam, não que sejam mudos do ponto de vista carnal, mas que sejam mudos do ponto de vista espiritual, que muitas vezes se calam, muitas vezes não têm o direito de falar e quando falam não são ouvidos. o item 12 desta passagem, entretanto, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Aqueles a quem não atingimos, aqueles que às vezes não têm o direito de estar conversando com aqueles que resolvem, com aqueles que podem ajudá-los. E aí, Emmanuel, no seu bom uso da palavra e na nobreza do seu estilo, ele vem dizendo que eles jazem famintos e não comentam a carência de pão, amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio, experimentam depressões morais sem pedirem reconforto, sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. E para esses, Emmanuel nos pede, ao finalizar no item 17 desta passagem, pensa neles e de coração internecido quanto puderes, oferece-lhes algo do teu amor através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Mas uma vez, Emmanuel, assim como no início desta passagem, ele faz a correlação com as criancinhas. Como ele diz em Marcos, deixai vir a mim os pequeninos, Marcos 10, 14, trazendo um enunciado de Jesus e também no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, o Espírito enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade, quando, mesmo respeitando-se a anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Importante aqui que tenhamos em mente esta questão dita no capítulo 8, item 4, porque ao se analisar uma criança em tenra idade aqui na Terra, recém-nascido, um, dois, três, oito, dez anos de idade, tratamos dela com a pureza e com a simplicidade que Jesus tratou, mas Jesus sempre nos falou por parábolas, em passagens que visavam não só aquela época, mas todos os momentos que viriam e estão vindo desde então e mostrando que aquela criança é um espírito às vezes milenar mais velho do que muitos idosos aqui na Terra e que traz consigo no seu íntimo todos os seus valores e todos os seus desvalores. Então, essa inocência, esta pureza poderiam ser colocadas por terra caso pensássemos que essa criança poderia ter sido um espírito, um irmão nosso que se perdeu pelos caminhos dos crimes, dos malfeitos. e assim o É pode ser conosco próprio. Mas, nesta fase inicial, numa incursão carnal, nós sabemos, como dito pelo próprio Emmanuel, lá na questão 109 do livro Consolador e também no livro do Evangelho, nós temos que a criança aqui envergando essa questão, ela está para nós como aquele espírito que chegou e teve momentaneamente, principalmente até os 7 ou 8 anos, como diz Emmanuel, livre daquelas questões que o atormentavam em vidas passadas. É o véu do esquecimento. Sendo, então, a criança propícia a receber todas as impressões vindo com aquele jeito angelical, com aquela sistemática que nós aprendemos ao olhar para uma criança e querer ajudá-la. E é por isso que Emmanuel faz essa correlação com esses irmãos chamados companheiros mudos, porque também são espíritos que vieram a esta existência com um propósito como todos nós, advindos de um planejamento reencarnatório, com as suas mazelas íncitas no seu interior, no seu íntimo, todos trazem as suas mazelas de existências passadas, mas trazem também os seus méritos adquiridos e que não lhes serão tirados. E aí, Emmanuel, fazendo essa análise, nos põe na condição de entender que esses companheiros mudos, assim como essas crianças, precisam de ajuda, precisam da nossa atenção, pois, tanto quanto cada um de nós detém elas, os seus valores e também tem os seus compromissos adquiridos para serem cumpridos nesta existência, para cumprirem os seus compromissos e também propiciarem que nós compramos com os nossos. Várias análises podem, então, advir desta leitura destes irmãos chamados companheiros mudos, que sentem fome e nada falam, que sentem frio e não reclamam, que sentem depressões morais e não buscam ou não conseguem apoio nas religiões. mas eu vou procurar mostrar um outro lado e mostrar a importância desses companheiros mudos na nossa existência. Relembro da passagem envolvendo Marta e Maria em Betânia quando Jesus e seus discípulos foram recebidos por essas irmãs, também irmãs de Lázaro e preocupados todos eles logo trataram de bem receber o nosso mestre amado e os seus acompanhantes. Mas ele cumprindo com a sua trajetória terrestre veio falar aos espíritos e não aos portos e Jesus então em mais aquela oportunidade ele assentado na sala falava das questões espirituais para os seus discípulos e para outros que ali houve dentre elas Maria irmã de Marta Marta muito afeita as questões materiais trabalhadoras sérias tratava diante daquela visita de preparar a casa de arrumar alguma questão para agradar a Jesus e Jesus falava aos espíritos e Marta não ouvia em determinado momento Marta praticamente se zanga com Cristo e diz a ele não te preocupas que Maria esteja aí a te ouvir ao invés de estar aqui a me ajudar nos apazeres domésticos e Jesus uma passagem linda diz Marta você está preocupada e afadigada com muitas coisas mas somente uma é necessária e Maria soube escolher a melhor parte que jamais lhe será tirada vejamos que isto tem que nos tocar ao coração não podemos ser surdos a esta mensagem maravilhosa de Jesus aquilo que fica aquilo que importa que é necessário a melhor parte é a parte espiritual porquanto a verdadeira vida que se inicia com a nossa criação uma centelha divina e jamais termina é a vida espiritual a vida material é importante temos que provê-la durante esses anos que aqui passamos mas ela é apenas uma etapa que tem que ser bem cumprida mas cuja importância tem a ver com a verdadeira vida e por que que eu trago esta passagem porque normalmente a maioria de nós está preocupada com as questões materiais nós até com os nossos filhos com os netos com os parentes muitas das vezes não temos tempo para ouvi-los se for então um parente idoso menos tempo ainda costuma sobrar uma vez que Emmanuel nos reporta a estes companheiros mundos que não reclamam eu diria que esta mensagem trazida por esse irmão maravilhoso que já conviveu com Jesus Emmanuel logo que Jesus começou as suas maravilhosas aparições teve a oportunidade como o senador Publio Lentulus de usar a palavra de ouvir Jesus e então Emmanuel nos trouxe há cerca de 60 anos se não me engano esta esta mensagem parece que este livro é de 1960 e poucos quase da minha idade e talvez muitos daqueles irmãos a que ele se referia naquela época não falassem tanto mas hoje muitas das vezes encontramos com eles e eles pedem eles reclamam eles fazem as suas argumentações mas eu quero analisar então já finalizando o meu tempo falar sobre os companheiros mútuos sob a ótica de que eles não são ouvidos porque é normal que quem seja mútu não profiram uma palavra e se não proferem uma palavra os nossos ouvidos não tem como ouvi-los porque simplesmente eles não falam mas se nós não temos como ouvi-los porque eles não falam nós teríamos que ouvi-los quando eles falam e existem muitos companheiros mudos ao nosso redor que falam mas o materialismo dominante na nossa existência nos impede de ouvi-los ouvimos suas palavras mas não damos atenção a elas estes irmãos estão sim nas ruas nas comunidades carentes estão nos asilos nos abrigos estão nos presídios estão no nosso local de trabalho estão também dentro da nossa casa dentro da nossa família extensa é para esses irmãos que eu hoje uso esse tempo maravilhoso que me foi concedido neste belo programa para que nós possamos fazer uma mudança nos órgãos do sentido que ouçamos não só pelos ouvidos mas que possamos também ouvi-los pelo coração o coração para nós é ligado ao sentimento funciona quando nós também o usamos como ouvidos para conseguir com sensibilidade dar atenção a estes que clamam como companheiros mudos mas não os mudos das cordas vocais mas os mudos daqueles que falam e nós não deixamos as suas palavras entrar em nosso coração isso é muito interessante quando nós analisamos e podemos fazer neste momento e após este programa fazer as nossas colocações e fazer as nossas reflexões para que a gente tenha em mente que há muitos gritando ao nosso redor por socorro por um ouvido por uma palavra amiga por um abraço há muitos necessitados de um aperto de mão e de uma palavra amiga como eu disse eles estão em todos os lugares quando saímos quando saímos pelas ruas há muitos pedindo alimentos pedindo roupa pedindo medicação mas ali também se pede atenção não há atenção momentânea de ouvir as suas palavras e os seus reclamos mas há atenção para que possamos mudar o nosso modo são eles não os que nos causam problemas mas os que nos oportunizam a evolução porque a caridade é a benevolência para com todos lá na pergunta 886 do livro dos espíritos e esta oportunidade de sermos úteis de sermos benevolente para com todos indulgente para com as suas imperfeições é uma oportunidade que Jesus nos dá com seus exemplos e ensinamentos de irmos evoluindo afinal é esse motivo de estarmos aqui encarnados nossa evolução o livro dos espíritos bem nos mostra na pergunta 132 sabe aquele parente problemático que nos encontros nos atormentam com suas reclamações aquele irmão dado a vícios aquele pai de coração duro aquela mãe indiferente aquele filho ingrato ao colega de trabalho complicado ao amigo nas redes sociais que nos atormentam aos companheiros nas ruas nos presídios nos asilos e nos abrigos são todos eles benfeitores para nossa existência basta que ao invés de os deixarmos como companheiros mudos os vejamos como irmãos assim como nós detentores de valores ainda possuidores de vícios mas com necessidades assim como as nossas talvez diferentes necessidades mas igualmente com necessidades para evolução ouvi ainda mais neste final de ano em que sempre nos abrimos mais essas questões caritativas conversar não no final do ano mas todos os dias que pudermos darmos atenção a esses companheiros mudos que às vezes com conversas que não nos tocam estão apenas querendo um bate-papo um abraço um sorriso amigo e neste momento que não ouvimos em que não ouvimos esses irmãos porque o nosso coração ainda não entende essa linguagem verdadeira da caridade da solidariedade da fraternidade da indulgência precisamos ouvi-los como ouvimos as crianças com atenção com carinho é o que eles precisam procurei assim então ver esses companheiros mudos a que Emmanuel se reporta não como aqueles que estão simplesmente sem falar mas aqueles que falam falam clamam reclamam e nós não o ouvimos porque agimos como marca e naturalmente precisa e precisamos dos afazeres materiais mas temos que nos preocupar a cada dia a cada momento em colocar as questões espirituais acima de tudo lembrar que Jesus nos chamou de seus colaboradores naquela passagem do capítulo 3 do Boa Nova colaboradores de Jesus para com ele implantar na terra o reino de Deus e eu termino pedindo a todos que nesse momento de transição planetária em que a Gênesis capítulo 18 item 27 nos fala que este mundo de regeneração que já está em instalação apenas se fará com cada um de nós que tiver pronto para colocar em prática essas ideias do bem neste momento de transição planetária que possamos mudar o nosso íntimo sair desse materialismo e ouvir esses companheiros mudos que estão ao nosso redor em todos os lugares em todos os dias muito obrigado obrigado Gamonal pelo carinho pela lição assertiva didática firme vamos então de Muliaé Minas Gerais ouvir as considerações da nossa querida Nara Eliotério Nara bom dia boa tarde boa noite que lição trouxe de uma maneira tão profunda que quando ele estava explanando parabéns pela explanação veio para mim muito interessante que eu fui anotando a pureza dos pequeninos encontrando significado da verdadeira sentido da vida o evangelho é vivo que o nosso senso crítico moral possa trazer as nossas mazelas a pureza de que um dia trazemos tivemos que nossos pensamentos sejam luz por onde emanamos não não é possível sim é possível em Cristo jamais ficará perdido que a humildade seja um antídoto da alma que se expande no físico e na escolha com amor sem julgamento e sem dor é muito profundo porque nós queremos vivenciar as nossas vidas às vezes passamos pela nossa rua e não vemos que o vizinho ali ele está mudo ele está sofrendo e pela nossa correria não nos damos conta de como o outro está precisando época de natal é a data mais linda do nascimento do nosso irmão fazemos cesta básica natal solidário mas esses irmãos precisam precisam não só do alimento do corpo que é o ano inteiro é o alimento da alma há uma palavra bendita no momento certo ela salva uma palavra que você disser no momento que a pessoa tem dificuldade você a destrói então que possamos levar o nosso irmão aquilo que ele necessita aquele irmão mudo que não fala mas ele nos expressa no olhar quantas pessoas nos olham com um olhar de sofrimento e nós não vimos sabe por que porque nós não estamos olhando com o olhar da alma e isso é quando nós estamos nos conhecendo para nos amar e amar o próximo é muito mais além do que possamos fazer o que fazemos ainda é muito pouco as obras sociais é um passo nosso para frente mas ali nós temos que ter o senso moral crítico de não julgar mas de acolher de acolher aquela pessoa que está necessitada naquele momento que possamos dessa lição tirar uma palavra amiga de uma pessoa e levá-la também com o coração aberto obrigada e um bom dia abençoado para todos vocês obrigado Lara vamos lá aqui amigo agora que eu te conheci vou certamente ser mais feliz agora diretamente de Santarém Portugal nós vamos ouvir o nosso querido Chico Bogas que tem até uma vinheta para ele é Luísio eu pensava que só eu é que fazia surpresas ah Luísio obrigado pela pela vinheta Gamonal foi um prazer ouvir-te e realmente deixaste-me aqui a refletir aqui em Portugal não existe fome as pessoas não existe fome as pessoas vivem muito bem e não existem companheiros mudos pois é os companheiros mudos eles existem e de que forma eu tive uma experiência que me tocou o coração e que me fez refletir e quase chorar só não chorei por vergonha à frente da pessoa foi uma pessoa que eu conheci e que eu conheço uma pessoa que era responsável uma empresa uma empresa de construção ele lidava com milhões de euros milhões foi à falência eu depois vim a se ver por ela já depois já tem tudo passado que viveu na miséria não tinha ele vivia dentro de casa sem luz sem luz a única coisa que tinha era água e são estes companheiros mudos que em sofrimento são estão a vivenciar a pobreza a fome as filhas iam para a escola com imensas dificuldades e são pessoas que até viviam bem e que de momento para o outro perderam tudo quantas pessoas em Portugal não existem e que com a vergonha não se sabe nada delas com a vergonha vivem na mudez completa que só realmente quem está muito próximo deles é que acaba por às vezes saber o que é que se está a passar existe em Portugal fome existe nudez nudez espiritual enfim que nos leva a repensar e que às vezes são os nossos vizinhos do lado que às vezes apenas a única coisa que dizemos é bom dia boa tarde e às vezes nem isso e às vezes nem isso fizeste-me pensar porque realmente em Portugal existe muitas instituições do Estado que apoiam mas muitas não são apoiadas porque permanecem nessa mudez completa e numa pobreza imensa que nem damos por ela por vezes nem damos por ela isso realmente são esses que precisam realmente de ajuda e de apoio e para terminar aqui vão as duas quadrinhas companheiros mudos que em silêncio são sofridores são os famintos e nos desnudos necessitando alívio de suas dores Gamonal diz que devemos falar de forma útil as palavras do coração são irmãos que pesada cruz estão a carregar a necessitar toda a nossa atenção e é isso é necessitar a nossa atenção às vezes por vezes que nos passa completamente ao lado Gamonal volta sempre com certeza foi um prazer ouvir-te mais uma vez já é penso foi a quarta ou a quinta vez que o Gamonal está aqui connosco no café a primeira participação foi no primeiro já podemos dizer isto no primeiro ano Luísio vem lá bem já vamos a caminho de três anos de três anos no primeiro ano nos primeiros meses o Gamonal veio aqui presentearmos e continua grato por conhecer um irmão do Brasil com uma presença extraordinária e com umas reflexões que me deixam levaram a pensar uma vez mais um viagem a todos para quem não estiver cá amanhã ou depois da manhã um bom ano um feliz e um próspero ano novo obrigado Chico agora vamos lá belo pra mim é criança brincar é ouvir mil canções numa concha de mar agora a vinheta do nosso vidro Júnior Sampaio nosso comentarista poeta suas considerações que gracinha que gracinha Silvia cantando ela não está aqui mas está aqui né Silvia mesmo mesmo ausente se faz presente é como perfume né a pessoa vai embora e fica o perfume dela como ela mexe com perfumaria da Natura então ela herdou isso na água ela sempre nos oferecendo rosa e perfume está sempre presente né mesmo quando fisicamente não está aqui então bom dia boa tarde boa noite obrigado Gamonal pelas palavras e aí a gente sempre retira a parte do que você falou aí para a gente poder comentar né então quando você disse para a gente sobre medir as palavras que devemos usar em palestras e com familiares né familiares com amigos e com as pessoas que nos cercam aí me fez lembrar de duas pessoas de Hamlet personagem de Shakespeare quando ele estava lá dissimulando loucura para poder descobrir se realmente o Cláudio matou o Cláudio Gertus e sua mãe matou o seu pai ele estava na biblioteca lendo fingido que estava lendo o livro aí o pai de Oferga que era seu namorado Polônio chega para ele e fala assim o que você está lendo ele fala palavras 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 é uma uma frase famosa né palavras 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 nada mais que palavras e aí a mensagem ali está isso é para confundir olha o que eu ouço das pessoas o que eu percebo das pessoas são palavras 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 nada mais que palavras 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 sem sentimento palavras sem ensinamento palavras sem sem conteúdo é isso que a mensagem mais ou menos é isso é isso e as palavras de fato tem significados e aí me lembra de José Saramago aí os portugueses aí a gente lembrando de José Saramago inclusive tem um José Saramago aí direto assistindo a gente Luiz não sei se é de Portugal também José Saramago e ele escrevia José Saramago tem um José Saramago no café isso pode todo dia eu vejo aqui José Saramago e ele tinha um escritor do prêmio Nobel eu tinha assim ele sabia usar as palavras de forma maravilhosa ele tem um texto enorme sobre palavras vou falar só uma parte porque ele diz o seguinte as palavras são boas as palavras são más as palavras ofendem as palavras pedem desculpa as palavras queimam as palavras acariciam as palavras são dadas trocadas oferecidas vendidas inventadas as palavras estão ausentes algumas palavras nos absorvem não nos deixam são como garras José Saramago então grande José Saramago que nos deixou relativamente pouco tempo então é isso tem palavras que são como como garras então palavra sem conteúdo é como poema sem poesia então eu sempre costumo falar para as pessoas que confundem poema com poesia poesia é o estilo poesia é o sentimento tanto que poesia pode ter em tudo quanto é lugar pode falar que existe poesia no sorriso de uma criança no nascer do sol existe poesia em pintura em uma música mas quando se fala em poema em poesia poema é a coisa é a peça é o que você vê então existe poema sem poesia batatinha quando nasce não tem poesia você não sente você não se emociona você não pensa você não medita não filosofa então existe sim poema palavras sem poesia e aí ou palavras sem filosofia como diria a Lucilena Galvão um poema sem poesia não tem filosofia não tem poesia então é isso as palavras sem força são como poemas sem poesia você ouve e não sente e aí o espiritismo nos ensina que a mente é o instrumento da alma então quando a gente fala o que a gente emite? energia a energia que são que são que são que são transmitidas através das palavras e aí a Luiz me veio aqui eu não sou eu não sou psicanalista não sou psicólogo não tenho mas a gente trabalha uma instituição que lida às vezes com palavra como algo humano humanizado não técnico não profissional e a gente percebe qual palavra que consola mais por exemplo alguém está assim em depressão profunda em dor profunda querendo se matar uma iminência com o pensamento suicida e de ações suicidas que é uma dor profunda e chega pra gente e conta toda a sua dor conta não a gente percebe toda a sua dor quais palavras que consolam mais você chegar pra ela e falar você é bonita você é rica olha os seus filhos você não pode fazer isso você não tem esse direito você tem tudo de bom sua família maravilhosa o que que eu sou a mais isso ou você chegar pra ela e falar olha estou aqui eu entendo sua dor eu estou aqui pra te ouvir ou seja você jogou pra ela a responsabilidade e quando você fala pra ela que você é isso você é rico você é linda você é rica a pessoa se sente ainda mais fracassada poxa vida eu sou tudo isso eu estou pensando em suicídio a pessoa está me lembrando que eu sou tudo isso eu sou tão fracassada que nem isso leva em consideração ou seja às vezes a gente tenta consolar e na verdade está fazendo com que a pessoa se sinta mais dor mais tristeza e fortaleza mais fortalece mais essa ideação até mesmo suicídio então as palavras bem medidas são muito importantes então é medir as nossas palavras no nosso dia a dia eu estou prolongando um pouquinho isso que eu percebo que tem tempo só tem você acho pra falar e menino coincidentemente a primeira primeira eu abria o livro de papai aqui o encontro da luz dois a esquerda a primeira coisa foi a palavra exatamente isso a palavra eu abri e vi a palavra que ele escreveu em 1996 uma reunião no culto cristão no lar e papai como sempre fala aqui papai como morgas ele tem a inspiração interior tudo de dentro pra fora porque já são poetas natos tá aqui brota e escreve em qualquer lugar a gente não a gente precisa de alguma coisa que inspire e papai tá lá qualquer lugar você tá escrevendo e aí ele escreveu isso aqui no culto cristão no ar ah Júlio percebeu isso aqui eu escrevi sobre palavras que tem como base lá no em Colossenses que dizia capítulo 3 versículo 8 despojai-vos da maledicência das palavras torpes da vossa boca e diz o seguinte em quadrinha né como costuma ser feito palavras esse dom divino que poucos sabem usar ela é o nosso instrumento para se comunicar com a palavra se fere com a palavra se agride porém muitos não se calam e sempre vem o revite aquele que a usa bem consola quem ouvir corrige ao invigilante levanta quem está a cair analisemos a fala tendo critério e bom senso entre falar ofendendo é melhor ficar em silêncio usemos bem a palavra no que for falado tudo para na próxima existência aí ele brinca né não venhamos nascer nulo então aí me lembrou de Pitágoras nossa me lembrou de Pitágoras quando Pitágoras na frase cala-te ou diz é algo que vale a mais que o silêncio então muitas das vezes muitas vezes a nossa oferecer o nosso ouvido calado consola mais do que chegar para alguém falar um monte de coisa como exemplo que eu dei e aquilo fazer com que a pessoa se ofenda mais ainda se sinta mais triste aí é isso muito obrigado obrigado por ter nos feito pensar em tudo isso podemos não e aí é isso aí passo a rola um abraço eu também estarei lá com todos vocês eu também vou estar presente eu estarei lá e o Leandro também não faltem eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho será uma alegria compartilhar esse momento com vocês eu também estarei lá e tenho certeza que você não vai querer perder um evento trilegal como esse não é? vem com a gente eu também estarei nesse congresso esperando por você para te dar aquele abraço apertado então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição e até lá beijo Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves Silvio é sempre presente né? a ausência é presente peixe as rosas nossa que café delicioso o Gamonal é didático e o Júnior nos trouxe para conhecer o Júnior e o Júnior a Nara nos conduziu com a impressão eu gostei muito o Gamonal ele levantou uma expressão que não está no texto que não está no texto que eu gostei muito o Júnior também o Gamonal falou dos surdos que o Emmanuel fala dos mudos da gente acolher os mudos e aí ele compara a criança ao mudo porque a criança até então ela não se expressa diante da lei caiu bem caiu bem de acordo um juiz falando desse texto a criança passa a ter expressão a partir de 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente que aí ela passa a ser prioridade para o Estado ela passa a ser do Estado então o pai e a mãe não tem mais o poder de bater de abandonar de sacrificar a criança porque ela é proteção do Estado se eles fizerem isso serão punidos assim também acontece com as pessoas pequenas pobres que muitas vezes não sabem se expressar ontem eu 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 me avaliei aqui na palestra faltou um monte de gente é aquela coisa né nós estamos no final do ano cada pessoa está com a sua família Guarapari os as pessoas os trabalhadores vão trabalhar na praia é o ganha pão do nosso povo então eu compreendo como eu não dependo disso eu estarei estava lá e aí uma pessoa chegou a Luiz eu posso falar com você eu digo agora não quer dizer surdo né estava surdo ela com todo esforço para falar né e ainda assim eu não escutei aí eu falei olha aí depois os benfeitores me inspiraram quando acalmou porque eu estava operando computador colocando gente no zoom fazendo a palestra eu estava me virando nos 30 lá e aí que faltaram os dois palestrantes tanto da palestra em espanhol quanto da palestra em português e faltou trabalhador para o passo enfim e aí quando acalmou as coisas graças a Deus pelo que eu estava com culpa hoje eu lembrei falei agora eu posso te escutar aí ela falou do irmão doente mental que está tendo crise a família está sentindo muito etc enfim contou a história dela então esses surdos que o Gamoral me diz que chamam muito a minha atenção e eu me lembrei do do o Gandhi Gandhi era advogado ele nunca legislou em causa própria mas sempre defendeu os outros ele usava o direito para defender a exclusão a falta de de respeito com os africanos depois com os indianos na África do Sul e depois na Índia me lembrei também da SEC o Júlio conhece a SEC a Casa Espírita Cristã fui fazer uma palestra lá Gamoral no final de semana próximo ao Natal e tinha um senhor e aí eles tinham uma fila de pessoas para receber a sexta de Natal devia ser Júlio umas 600 pessoas a fila do Brava um quaterão uma coisa assim que eu nunca tinha visto igual e aí um caminhão baú com as cestas e aí os companheiros estavam naquele estilo fomiguinho um jogava a cesta para o outro que jogava para o outro para chegar na mão da pessoa e um senhor que estava dentro do baú era muito animado e aí o Dalmi que é o presidente da casa me chamou no canto e falou Luiz está vendo aquele senhor ali trabalhadora SEC está vendo a alegria dele ele tem essa alegria permanente aliás na palestra seguinte que eu voltei ele me contou a história eu vi a cena e me encantei só isso ele falou lembra aquele homem que estava jogando a cesta base todo alegre tal uma alegria só lembro ele disse pois é a esposa dele falou para a minha filha hoje hoje nós não temos o que comer não temos comida para fazer no Natal para os nossos filhos ainda pequenos alguns e ele estava lá quer dizer é um mudo um mudo que é humilhante para a pessoa também ter que pedir é importante a gente pensar nisso e aí a filha do senhor Dalmin então falou para o senhor Dalmin e eles tinham o hábito de dar carona você despita isso né dar carona e aí deram carona para ele e para a esposa quando chegou na casa dele ele se despediu ainda assim ele não falou não tocou no assunto aí chegando na casa dele na hora ele se despediu o Dalmin abriu o porta-mala do carro e tirou alguns alimentos e o envelope onde todos os trabalhadores da casa espírita contribuíram porque a cesta básica é uma coisa impessoal para quem você não conhece né então tirou ali o envelope com o dinheiro para ele comprar alimento brinquedo para as crianças o que ele quisesse e ele chorou e abraçou quer dizer é interessante a gente ficar atento para a gente não ficar surdo e uma outra história que me emociona muito também que me lembrou o Gamonal acho que já contei aqui eu tenho mestrado em sociologia e direito e eu estudei aqui um juiz que é uma lenda aqui no Espírito Santo o nome dele é João Batista Erkenhoff ele já é desencarnado a família é muito conhecida certa frente ele trabalhou em juizados do interior do estado em juizado que a gente chama no Varas Varas de Família enfim no interior do estado não é separado é um juiz só para tudo e aí prenderam foi levado até ele uma mulher que foi foi presa porque roubou um quilo de fubá e a mulher estava grávida e quando o doutor João Batista chegou perto dela perguntou a ela por que você roubou um quilo de fubá você está arriscando você vai perder sua liberdade por causa de um quilo de fubá ela disse porque além desse aqui eu tenho mais três o fubá misturado com água e sal eu consigo fazer polenta e aí Erkenhoff dizem diz a história que ele ajoelhou aos pés daquela mulher e falou para ela muito obrigado por você existir minha mãe também era muito pobre e quantos sacrifícios ela teve que fazer para eu vir ao mundo então olhando para você eu me lembro da minha mãe e aí enfiou a mão no bolso tirou todo o dinheiro que ele tinha entregou a mulher e disse ela está livre mas doutor ela está livre ela está parada pela lei maior que a lei de não deixar o filho passar fome por que eu estou dizendo isso por que eu lembro porque eu vi o trabalho do Gamonal lá em Babaceli o Gamonal não é um um juiz espírita ele é um espírita que está como juiz ele se tornou espírita depois de ser juiz então o olhar dele é diferente para as pessoas mudas e a justiça ela é muitas vezes surda porque essas pessoas não conseguem ter quem as represente portanto meu amigo Gamonal obrigado pela sua presença e as suas considerações finais eu que agradeço a sua oportunidade de a gente estar junto aqui nesses momentos já estou com intimação espiritual para 29 de agosto de 2023 com o tema doenças da alma feita pelo nosso ministro superior Mogas e eu sei que a espiritualidade age e eu sei também que eu tenho muitas necessidades esse evento de hoje essa passagem companheiros mudos foi para mim e doença da alma em agosto seguramente é para mim porque eu sou muito bom em doença da alma porque eu tenho muitas ainda bom em saber como é que elas existem e antes de hoje terminando mesmo a minha fala ela tocou meu coração quando há alguns meses eu recebi uma mensagem numa reunião mediúnica enaltecendo o trabalho que fazemos lá em Barbacena mas mandando um recado para mim para eu ser para eu continuar o trabalho mas ser mais irmão e aquilo na hora não falou muito mas no domingo seguinte no trabalho social que desenvolvemos lá no centro de estudos espíritas Chico Xavier veio um rapaz falar comigo que é usuário e traficante de drogas a nossa casa espírita ela está numa região onde há muito tráfico e ali alguém me cutucou e eu lembrei da mensagem de uma semana atrás para ser mais irmão e eu tinha o hábito lá na casa espírita de separar o juiz do espírita e quando todos lá a comunidade é muito carente tem muitas ações comigo lá na vara de família e tal eu falava gente isso é só no fórum exatamente para eu não estar ali dando sentença e despacho mas eu achava que eu não podia misturar mas eu entendi que nós podemos ser Marta e Maria a um só tempo eu posso estar trabalhando de juiz materialmente falando mas eu posso ser irmão eu posso ser Maria com a melhor parte que jamais será tirada então o aspecto espiritual não pode estar dissociado do aspecto material sejamos machineiros sejamos juízes sejamos advogados sociólogos qualquer que seja profissão médicos nós podemos ser Jesus naquele momento junto com a nossa profissão e naquele momento naquela fala daquele rapaz que vinha falar comigo eu logo julgando pré-julgando eu pensei vem me perguntar de alguma coisa sobre a pena de tráfico dele eu sei que ele estava cumprindo pena de tráfico meses antes ou anos antes mas aí eu lembrei da mensagem espiritual que veio lá de Niterói do doutor Guilherme March para mim seja mais irmão e aí eu fui mais irmão como se o meu irmão querido chegasse perto de mim meu irmão consanguíneo e viesse perguntar alguma coisa eu talvez eu ouvisse deveria ouvi-lo e naquele momento eu fui mais irmão e ele falou eu falei qual que é você quer me falar ele falou olha eu saí do presídio agora o senhor sabe e eu estou querendo registrar os meus dois filhos que eu tenho em quartava ele e a mulher que é uma das frequentadoras da nossa casa espírita e ela então ele falou eu estou com ela eu tenho dois filhos com ela já um com oito outro com seis anos e eu queria registrar porque agora eu sei que eu vou cuidar mas eu só vou cuidar bem mesmo eu tenho certeza se eu registrar em meu nome quer dizer registrar propriedade na cabeça dele e eu simplesmente virei para ele falei assim você pode ir com ela lá no cartório ela é a mãe já registral você vai no cartório e o cartório registra em seu nome sem ordem judicial e se por acaso der algum problema você pode me procurar no fórum que eu te oriento melhor ok falei isso ou seja dois minutinhos ou três eu fui mais irmão ali a minha surpresa veio um mês e meio dois meses depois que no final da palestra que ele não assistiu lá do evento que a gente faz mas ele estava na porta me esperando e com o envelope na mão tirou e balançou para mim agradeço o senhor aqui por causa do senhor agora eu sou pai quer dizer nem é por minha causa por causa dele que ele é pai mas como eu orientei então era um companheiro mudo como é que um homem traficante de drogas chega perto de um juiz e o juiz vai atendê-lo eu simplesmente pus Jesus no meio da conversa e fui aquele que conseguiu ouvir naquele momento um companheiro mudou e isso para mim foi muito bom que agora no nosso evento de final de ano com 65 famílias que a gente entrega as cestas e tudo mais como foi falado além das cestas dos presentes para as crianças do tênis da bola da toalha da calça jeans eu consegui dar um abraço em cada uma daquelas 65 mulheres que estavam lá coisa que eu nunca tinha feito nesses 10 anos da casa esquerda eu dava o presente mas o abraço estava longe era mais difícil de conseguir e dessa vez eu agradeço muito ao nosso irmão Hélio Loureiro lá de São Gonçalo do GAM do grupo de atendimento ao menor que foi lá que o doutor Guilherme March me deu um puxão de orelha tá muito bom o que você tá fazendo lá mas seja mais irmão e aí eu tô dando um significado que o meu coração já me permite de ser mais irmão ouvir dar um abraço e misturar um pouquinho o juiz com o espírita como disse o Aloysio aí nós vamos ser cada vez melhores profissionais se nós formos mais cristãos no exercício da nossa profissão graças a Deus o espiritismo já há cerca de 16 anos tá conseguindo fazer isso na minha vida e como as minhas doenças da alma ainda são muito grandes o Mogas me incumbiu de estudar sobre o assunto pra em agosto nós estarmos nos encontrando outra vez muito obrigado a todos vocês obrigado Gamonal obrigado pelo esforço quase que a gente não consegue ele hoje com a Luda ele falou Luiz eu vou estar no sul da Bahia lá no Pega Internet e aí os que falam não ele vai conseguir falar fica tranquilo e aí hoje ele está em Governador Balatari gente o Café com Evangelho Mundial termina aqui mas nós temos o passe online agora já está acontecendo mas aí você vai entrar no canal passe online no canal espiritismo ou qualquer um dos canais do Café com Evangelho Mundial nas redes sociais também nós teremos às 19h a última palestra da Sociedade Espírita de Muxaba ela encerra as suas atividades com a palestra com o nosso querido Chico Mogas então é a última vez que você pode participar é o Chico Mogas hoje às 19h do Brasil ele vai falar do tema Poesia Espírita e Reflexões será pelo Zoom e depois também posteriormente transmitida pelo Youtube então para você entrar é só entrar mandar um WhatsApp para o Grupo do Café vai ser publicado nos grupos mas o nosso WhatsApp é 21 9 8471 7133 e amanhã amanhã nós teremos o nosso jovem Gabriel Silveira Marques de Uberlândia Minas Gerais ele vai falar para nós nos domínios da prova bom dia boa tarde boa noite gratidão a nosso amigo Gamonal e amanhã e amanhã o 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 Legenda Adriana Zanotto